Olá, meu nome é Ricardo Gino e eu sou arte-educador aqui na Fábrica de Cultura do Jastanã, da trilha Iniciação aos Saxofones e mais. O que a gente aprende aqui? Uma das coisas que vai fazer parte do nosso processo durante o semestre é a clave de sol. A clave de sol, aquele simbolozinho que parece um S, né? Mas não só isso, é a clave de sol na partitura, claro, né? Então a gente vai aprender a partitura. O que eu quero propor aqui é te mostrar um pouquinho de como funciona a clave de sol, que é a clave usada para os saxofones. Quem toca um saxofone e vai ler uma partitura desse saxofone vai ter que entender e saber decifrar aí a clave de sol. E a clave de sol é essa aqui que está desenhada aqui, ó. Esse simbolozinho aqui que talvez seja familiar para você, já tenha visto em algum lugar, a gente chama isso de clave de sol. Só que antes de entender a clave de sol, a gente vai entender esse outro conjunto de linhas e espaços que tem aqui, onde é desenhada a clave de sol. Só que é chamado de pentagrama, tá? São cinco linhas e quatro espaços entre as linhas, onde eu vou escrever e colocar aqueles símbolos musicais. E a partir disso eu vou chamar o nome dessa nota, né? Então eu vou chamar isso de nota musical. E aí, olhando para esse pentagrama aqui, tem uma outra coisa por trás dele que é a sequência de notas. Isso tem que estar claro para vocês. que é essa daqui, ó. Se você quiser ler comigo aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó novamente. E aqui eu coloquei uns pontinhos a mais aqui porque ele vai subindo. Essa sequência se repete. É uma sequência meio que infinita, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E vai embora. E se eu vier voltando aqui, ele é infinito para baixo também, tá? Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. O que vai diferenciar entre eles? Vai diferenciar que um vai ser mais grave, outro vai ser mais agudo. Esse aqui, por exemplo, que está aqui embaixo, vai ser mais grave. O que está mais acima vai ser mais agudo. E essa sequência de notas, ela é aplicada no pentagrama, tá? E como que isso funciona? Como que vai funcionar isso, né? A clave de sol, ela vai fazer o que para mim aqui nesse pentagrama? Ela vai nomear a segunda linha do pentagrama como sol. Então, eu compro sempre de baixo para cima, tá? Um, dois. Vou colocar uma notinha aqui, ó. Prontinho. Esse aqui é um sol para mim. Agora, baseado nisso, o funcionamento do pentagrama é linha, espaço, linha, espaço. Tá? Então, se eu estou na linha aqui e quero ir para uma próxima nota, eu vou para o próximo espaço. Olha só. Tá? Então, essa está na linha, essa está no espaço. Se essa daqui para mim é o sol, esse é um sol, quem que vai ser o próximo aqui do lado? É só me lembrar da sequência de notas. Sol, o próximo é o lá. E aí, se eu for subindo, for escrevendo aqui no pentagrama, nota por nota, com essa lógica, tá? Linha, espaço, linha, espaço. Então, eu parei no espaço aqui, agora eu vou para a próxima linha. Depois para o próximo espaço. Depois para a próxima linha. Depois para o próximo espaço. E por aí vai. Qual que seria essa sequência de notas aqui, então? Baseado nessa sequência de notas vizinhas, tá? Se eu tenho um desenho de linha, espaço, linha, espaço, pentagrama, consequentemente eu vou estar em notas vizinhas. Então, sol, lá, próxima, si, próxima, dó, próxima, ré, próxima, mi. Vou colocar aqui embaixo rapidinho, ó. Si, dó, ré, mi. É assim que funciona a clave de sol. A questão é, quando o músico vai tocar, vai executar, ele tem que ter isso aqui decorado. Mas isso não é difícil de decorar. Aqui no nosso processo, a gente vai trabalhar exercícios para que esteja isso decorado. E depois, a gente vai aplicar essa nota aqui nos saxofones, tá? Mas não só os saxofones. Por isso que chama saxofones e mais. Quem aí gosta de tocar algum outro instrumento de sopro, como um instrumento da família dos metais, um trompete, um trombone, vai poder participar também. Nós temos aqui disponível esses instrumentos para vocês. Então, eu espero vocês. Presta atenção agora nessa tela aqui, que vai estar todos os dados, todas as informações. E embaixo do vídeo, na descrição. Música Tchau, tchau.